Raya e o Último Dragão teve seu trailer divulgado recentemente trazendo informações fresquinhas saindo do forno. Se você é um grande fã de Moana e Mulan, vai adorar a história dessa nova princesa Disney. Raya é uma guerreira que vai fazer de tudo para salvar o mundo ao lado de seu fiel bichinho. E aí, tá curioso né? Então se prepare e pegue um suquinho de uva, pois eu sou a Mia e você está assistindo ao meu desenho favorito. Assim como Moana, este filme foi bastante inspirado na cultura de uma região específica. Neste caso, inspirado por mitos nos países do sudoeste asiático, incluindo a Indonésia, Tailândia e Vietnã, que foram os picos criativos das equipes de pesquisa. O longa vai girar em torno de Raya, uma guerreira do reino de Kumandra, que treinou a vida inteira para se tornar a guardiã da joia do dragão. Só que com o passar dos anos, foi acontecendo umas tretas muito loucas por lá e o mundo acabou mudando drasticamente. Por conta disso, o povo acabou se dividindo em várias facções e agora o único jeito de restaurar a paz no mundo é encontrando Sisu, o último dragão. Tudo que sabemos desse Sisu, foi que o pobre coitado foi deixado para trás por outros dragões na terra para vigiar caso o poder das trevas retornasse. E realmente existe um dragão, não é metáfora não, e ele não vai ser nenhum muxu pequeno e magrelo da vida. Sisu apareceu camuflado ali nos últimos segundos do trailer e só pelo tamanho dele já dá pra perceber que ele come mais feijão que o muxu. Tá legal, já chega. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca, desonra... Para! Enfim, voltando para a protagonista, Raya, ao lado de Tuk Tuk, seu leal e fofo Tatuzinho, ou Tatuzão, enfrentará uma longa e dura jornada para encontrar o último dragão da água, pelo que parece ser. O filme será dirigido pelos mesmos diretores dos sucessos de Frozen e Big Hero, Paul Briggins e Dan Wins, que ficaram conhecidos como a dupla Disney Story Others. Como forma de apreciação aos representantes culturais, a Disney telefonou para Adele Lynn, nascida e criada no sudeste da Ásia, para escrever histórias que provavelmente serviram de grandes inspirações. O filme está previsto para março de 2021, mas ainda sem uma data exata para o lançamento. Eu acredito que esse filme será incrível, porque Disney sim no Disney, né? E vocês, o que acham das novidades? Deem-se suas opiniões e teorias nos comentários. Muito obrigada por terem assistido até aqui e hasta la vista! Tchau! 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 Tchau!